O asfalto novo da Rua Brilhante começa próximo à Avenida Salgado Filho. As obras mobilizaram máquinas e centenas de militares. O recapeamento dos 2,5 km começou em 1º de março, mas está paralisado. A gente tinha esperança, que diz que agora não era empreiteira, era o exército que ia fazer que fosse uma coisa mais séria, mais rápida e mais eficaz. O recapeamento foi feito em faixas e isso provocou desníveis em vários trechos. Os motoristas reclamam. A sinceridade está horrível, ainda mais que está muito cheio de desnível, chove, o carro escorrega. Está bem difícil, bem complicado em função desses trechos que a gente atravessa, que parece até um buraco, a roda chega a bater. Outros trechos aqui nessa mesma rua que está bem complicado mesmo, os buracos ainda estão grandes. Está meio ruim, está muito sobe e desce, eles não fizeram asfalto contínuo, ficou muitas partes sem fazer. A última a ser recapeada será a faixa da esquerda, por onde passam os ônibus, e deve receber pavimentação diferenciada. Mas os comerciantes reclamam que o método de trabalho do exército trouxe transtornos. Param a quadra, é o prejuízo para todos os comerciantes locais, eles param a quadra toda, faz mó reboliço aqui de máquina, bagunça, batendo, e aí vem, deixa só um trilho de asfalto feito e o restante fica para trás. É uma coisa indignante porque já que está fazendo esse movimento todo, por que que já não faz uma vez a obra completa e termina a pista, né? Por causa dos inúmeros desníveis, alguns trechos ficaram perigosos. Essa semana mesmo que passou, nós tivemos casos de 4, 5 carros aqui, de pneu estourado, parado aqui no acostamento para poder estar arrumando. Parte do maquinário utilizado está estacionado em um lote, e alguns militares que guardam o local disseram que não poderiam dar informações. Depois de aproximadamente umas 10 quadras, o recapeamento termina aqui, no cruzamento da Brilhante com a rua Marechal Deodoro. Questionado pelo jornalismo do SBTMS, o exército se limitou a dizer que o comandante do CMO está em missão fora de Campo Grande e que só poderia atender na próxima semana. Tinha que continuar, porque faz um lugar ali, para aqui. Então, na minha opinião, tinha que fazer do começo até o final, né? Então a gente espera que isso seja resolvido o mais rápido possível. Nunca vi passar um asfalto por parte, assim, dessa forma, entendeu? A gente espera que pelo menos funcione, no final fique tudo certo, né? A gente espera que isso seja resolvido o mais rápido possível.